Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal vídeo de hoje nós vamos decorando esse bolo é massa branca com recheio de mousse de chocolate e aqui eu já fiz uma pré-camada só para ir adiantando o nosso trabalho tá bom uma pré-camada simples como eu sempre faço em todos os bolos e com auxílio do bico pitanga eu tô depositando chantilly no meu bolo esse bolo a gente vai pintar ele com a bombinha de borrifar tá bom eu vou usar duas cores por isso que eu tô fazendo a pré-camada na cor branca se fosse um bolo todo de uma cor só eu podia usar a mesma cor né que eu ia usar no bolo todo para fazer a pré-camada mas aqui para não atrapalhar uma cor e outra para ficar melhor eu decidi fazer essa parte né com o chantilly branco branco e depois eu venho pintando pintando um bolo com a bombinha de borrifar tá bom então eu depositei o chantilly tanto na parte de cima do meu bolo quanto na lateral vou alisar bem a parte de cima e depois eu venho alisando a lateral do nosso bolo tá bom é outra coisa que eu queria falar sim vocês não escutaram errado é massa branca com recheio de mousse de chocolate não tem muitos tipos de pedido desse né com a massa branca com recheio de mousse de chocolate geralmente as pessoas pede tudo de chocolate a massa de chocolate e o recheio de mousse de chocolate também mas eu sempre deixo opcional opcional para o cliente tá o cliente que manda e se ele escolheu esse recheio eu faço esse recheio tá bom eu não tenho que ficar opinando nem nada do tipo cliente escolheu eu vou lá e faço tá bom então aqui pessoal eu vou alisar fazer um pré-alisamento na verdade na lateral porque a gente ainda vai vir com a espátula de textura e vou já tirando um pouco desse excesso tá bom já vou aproveitando também para nivelar o meu bolo tá teve uma partezinha aí que ele tava um pouquinho torto então já aproveito e vou nivelando ele vou alisando lembrando que a gente ainda vai a gente ainda vai passar a espátula de textura nele tá bom então eu vou acelerar aqui um pouquinho vídeo para não ficar muito longo e já volta aí mostrando a nossa parte da decoração E aí eu alisei todo o meu bolo a espátula de textura que eu usei é aquela tem vários dentinhos e agora com o auxílio do pincel de silicone eu vou fazer aquele detalhe na parte de cima que eu sempre faço tá bom e no rodapé e do meu bolo eu coloquei alguns papéis para proteger a nossa bandeja porque a gente vai pintar o nosso bolo com a bombinha de borrifar tá bom aqui na minha bombinha de borrifar eu tenho uma mistura de álcool de cereais pó ouro antigo e pó ouro rosé o ouro antigo eu tinha bem pouquinho então tem mais o ouro rosé tá bom e aí eu vou começar a borrifar o meu bolo aqui eu vou borrifar com duas cores eu tô usando essa mistura né das duas cores e depois né no rodapé eu vou borrifar borrifar o pó preto então a minha prioridade é borrifar do meio do bolo né da metade do bolo para cima eu acabei borrifando um pouquinho aí o rodapé não tem problema mas não era minha prioridade cair borrifando no rodapé do bolo acabou pintando um pouco mas não era a intenção mas também não tem problema nenhum tá bom então aqui com essa cor nessa mistura aí de ouro antigo e de ouro rosé eu borrifei aí quase todo o meu bolo tá se vocês quiserem vocês podem estar borrifando no bolo todo e pintando o bolo todo dessa cor essa cor combina bastante com o tema que é o tema do Harry Potter combina bastante se você quiser não não necessita né fazer a parte aí do preto depois eu acabei trabalhando com bico de confeitar vocês vão ver no final do vídeo quase que não aparece a parte que eu borrifar em preto tá bom então eu vou trocar aqui o líquido tá da minha bombinha e já volta aí com outro passo da decoração pessoal agora aqui na minha bombinha tem uma mistura de álcool de cereais e pó preto e vou borrifando aí no rodapé do meu bolo e outra coisa pessoal é como eu tava falando para vocês eu acabei depois fazendo um trabalho com bico de confeitar tanto no rodapé como na parte de cima e assim eu gostei bastante desse efeito da mistura de cores né dessa cor dourada com o preto eu gostei bastante mas se você for usar bico de confeitar né se você for fazer trabalho de bico é não tem a necessidade de você borrifar essa parte em preto porque ela acaba quase não aparecendo tá bom vocês vão ver aí no resultado final do bolo e quase não sobressaiu essa parte que a gente pintou de preto então se você não for usar o bico de confeitar você não vai usar ele aí tudo bem você pode borrifar que vai ficar um efeito bem bonito agora se você for usar o bico de confeitar dê preferência só para o bico mesmo tá bom em vez de você fazer os dois faz um só que eu acho que vai ficar bem melhor ou como eu disse se você quiser deixar o bolo todo dourado também fica bem bonito tá bom as duas cores se encaixa bem bastante sim se encaixa bem no tema tá bom pessoal eu acabei não gravando a parte onde eu limpei o rodapé do meu bolo e também acabei não gravando a parte que eu fiz os trabalhos de de bico tá bom então terminando essa parte aqui do vídeo eu já vou mostrar para vocês o resultado final tá bom eu peço muita desculpa para vocês é porque eu acabei desligando a câmera e depois eu acabei esquecendo de ligar a câmera tá eu comecei a limpar eu falei assim bom se eu for limpar aqui essa bandeja vai demorar um pouquinho porque os papéis acabou subindo e acabou manchando a minha bandeja e leva um pouquinho de tempo para você limpar e aí para o vídeo não ficar muito longo acabei desligando a câmera e depois eu acabei esquecendo de ligar a câmera foi só fazendo acabei esquecendo tá bom mas aí eu vou mostrar para vocês o resultado final o trabalho que eu fiz foi rosetas na parte de cima e na parte de baixo foi o rodapé outra coisa eu coloquei esse depois que eu limpei eu já coloquei o bolo na outra bandeja e eu acabei também não gravando essa parte para vocês tá bom mas no vídeo anterior que é o vídeo do tema girassol eu mostrei direitinho como que eu passo essa bandeja para outra bandeja tá então quem não assistiu aquele vídeo quer saber como que eu faço para passar assiste o outro vídeo que vai estar explicando direitinho tá outra coisa para limpar a bandeja vocês estão vendo aí que eu tô usando o álcool de cereais ele ajuda bastante para tá limpando tá bom e aqui está o nosso bolo finalizado como eu acabei de explicar tá acabei não gravando mas gravei aqui para vocês o resultado final para vocês verem como que ficou pessoal tem uma dica aí que é de uma inscrita aqui do canal quando for borrifar é quando vou fazer esse trabalho de pintar o bolo né que você vai borrifando ele a dica o problema dela é passar chantilly na bandeja porque quando você borrifar né em vez de cair na bandeja vai tá caindo no chantilly e depois você vem com um paninho úmido um paninho seco e você vai retirando aquele chantilly da bandeja eu confesso que eu ainda não testei mas eu vi ela fazendo no vídeo dela tem canal aqui no YouTube também e eu vi ela fazendo nos vídeos dela e deu super certo tá então fica aí uma dica para vocês também para ficar um pouquinho mais fácil caso vocês não querem não querem né usar o papel você pode fazer essa dica aí da nossa colega tá bom e esse foi o vídeo de hoje pessoal espero muito que vocês tenham gostado tanto do vídeo como do bolo não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixar o like ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e ajuda aí a gente gente pessoal em relação a divulgação é divulga em mais nossos vídeos compartilha bastante com os amigos e com a família traga mais conhecidos aqui para o canal para ajudar no crescimento tá bom um beijo e até o próximo vídeo